Nem tudo é poder, nem tudo é grana Ostentação de verdade é ter do lado alguém que ama Nem tudo é poder, nem tudo é fama Ostentação de verdade é ter do lado alguém que ama Tem moleque só pensa em dinheiro, outras que lhe fecam seus parceiros Tentamente tem aquela firmeza que tá do teu lado quando vem barreira Aquela mina da escola que eu esperava do lado de fora tocar o sinal Com sorriso no rosto e no meu bolso nenhum real Sem ostentação, sem ostentação Não tenho ouro nem nada importada Às vezes falta comida em casa Mais carinho e respeito eu tenho de sobra pela minha amada Sem ostentação, sem ostentação Nem tudo é poder, nem tudo é grana Ostentação de verdade é ter do lado alguém que ama Nem tudo é poder, nem tudo é fama Ostentação de verdade é ter do lado alguém que ama Nem tudo é poder, nem tudo é fama Nem tudo é poder, nem tudo é grana Nem tudo é poder, nem tudo é fama Ostentação de verdade é ter do lado alguém que ama Tem moleque só pensa em dinheiro, outra que lhe trai com seus parceiros Mas também tem aquela firmeza que tá do seu lado quando vem barreira Aquela mina da escola que eu esperava do lado de fora tocar o sinal Com sorriso no rosto e no meu bolso nenhum real Sem ostentação, sem ostentação Não tenho ouro, nem nada importada Às vezes falta comida em casa Mais carinho e respeito eu tenho de sobra pela minha amada Sem ostentação, sem ostentação Nem tudo é poder, nem tudo é grana Ostentação de verdade é ter do lado alguém que ama Nem tudo é poder, nem tudo é fama Ostentação de verdade é ter do lado alguém que ama Pra mim, a ostentação maior é Deus e minha família Tchau